Vem cá, você já ouviu a expressão O cair é do homem, mas o levantar é de Deus? E as pessoas dizendo que está na Bíblia? Não é bem assim. Bem-vindos ao Lar do Cilar. Meu nome é Sinésio Ramos e você está no quadro Não é bem assim. Esta é uma expressão muito comum no meio evangélico, principalmente quando alguém próximo a nós comete um pecado, ou um erro. Normalmente é uma expressão para aliviar a barra da pessoa, justificar o erro, que no meu entender está errado. Vamos ver alguns versículos que têm esta semelhança. Em Provérbios 24 e 16 temos o seguinte Porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Aqui diz que o justo e o perverso cairá, mas só o justo se levantará, por acreditar num Deus misericordioso. Outro versículo é Salmo 145,14 O Senhor sustém os que vacilam e apluma todos os prostrados. Aqui é apresentada as misericórdias do Senhor aos que caíram, mas se arrependeram. Esta expressão não se encontra na Bíblia, mas será que é errado utilizá-la? Devemos ter um cuidado ao utilizar esta frase para não sermos mal interpretados, pois não existe licença para pecar. Mesmo em nossas limitações, Deus quer que nos santifiquemos. Em 1 Pedro 1,15,16 diz assim Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está, Sede santos, porque eu sou santo. Apesar das semelhanças com os versículos bíblicos, devemos ter o cuidado ao utilizar a frase O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, pois na maioria das vezes é utilizado fora do contexto dos versículos aqui relacionados. Se esta expressão for utilizada falando sobre o poder da graça divina que levanta o homem e o liberta do pecado, não há problema em mencionar. Veja isto em Romanos 8. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe.